Minha varinha chegou de Hogwarts No caso do Beco Diagonal Vamos ver se ela funciona e como é que ela é Chegou A varinha Mas será que ela está funcionando mesmo? Deixa eu fazer um teste A varinha de Voldemort A varinha de Voldemort Ih, maluco O cachorro está teimando, morreu Música Música Música